Tem 10, processo 48.503, 48.2011, 7.1, recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em face do Auto de Infração nº 65.2011, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de falhas apuradas na subestação Bandeirantes. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. À vista de interrupções de fornecimento ocorridas em 8 de fevereiro de 2011, na cidade de São Paulo, a SFE, após fiscalizar a subestação Bandeirantes, lavrou o Auto de Infração nº 65.2011, mediante o qual aplicou a CETEP em multa de aproximadamente R$ 1.800.000, reduzida para R$ 1.400.000, aproximadamente, em juízo de reconsideração. Procuradoria. Trato de recurso com razões eminentemente técnicas, de forma que destaco a presunção de legitimidade do Auto de Infração nº 65.2011. Senhoras e senhores diretores, inicialmente a CETEP alega a nulidade do Auto de Infração, sob o argumento de que não teria o Auto de Infração motivação suficiente, o que não se verifica, dado que do relatório de fiscalização e do próprio Auto de Infração constam tanto a descrição detalhada da conduta, quanto as razões pelas quais considerou que as justificativas da concessionária não deveriam ser acolhidas. Em relação à conformidade 1, referente à adoção de métodos operativos inadequados, quando do alarme de sobretemperatura do óleo de transformador 3 da substação Bandeirantes, a CETEP argumentou que, em razão de ser demorada a elevação da temperatura do óleo, não seria exigível do operador do centro de operação da transmissão da CETEP que, à vista do alarme de sobretemperatura, solicitasse ao técnico lotado na substação a inspeção de seu transformador 3. Alega ainda que, tivesse o técnico agido conforme preconizado pela ANEL, acionando os técnicos da substação e o próprio ANS, isso em nada teria mudado os fatos, visto que o transformador 3 aparentemente estava normal, nada havendo que pudesse ser feito para evitar a ocorrência. Contudo, diferentemente da compreensão da CETEP, a infração apontada pela SFE não tem amparo na premissa de que as interrupções de fornecimento necessariamente seriam evitadas caso tivessem sido adotados os procedimentos precualizados pela ANEL. Em outras palavras, para a caracterização da infração, não é necessário especular qual seria a eficácia da observância ao procedimento para evitar ou não o resultado. Quanto à não conformidade N2 relativa a falhas nos processos de comissionamento dos transformadores 2 e 3 da substação, a CETEP reconheceu que havia aspectos a serem melhorados no comissionamento, mas afirmou que as interrupções de fornecimento não teriam ocorrido caso o esquema de controle de emergência da eletropaulo tivesse funcionado corretamente. Igualmente ao que se afirmou com relação à não conformidade 1, deve-se observar que a infração em comento independe da perquisição sobre saber se a conduta da eletropaulo por si só seria suficiente para ocasionar as interrupções. Por sua vez, a não conformidade 3 relativa na implantação no Sistema Regional de Operação Sudeste do INS de alarmes indicadores de sobretemperatura de óleo e de enrolamento dos transformadores da substação Bandeirantes foi cancelada pela SFE em juízo de reconsideração em razão de o INS, responsável por coordenar a implantação de tais alarmes, ter concordado com que a CETEP procedesse à implantação em julho de 2011, ou seja, pouco após a fiscalização sob apreço, realizada em 10 e 11 de fevereiro de 2011. A CETEP também registrou que em virtude de a substação estar operando em sua capacidade máxima, eventuais falhas nela apuradas deveriam ser desconsideradas. Porém, conforme notado pela SFE, a substação Bandeirantes está operando em conformidade com todas as normas técnicas do setor, pelo que não há razões para que se dê tratamento mais benéfico à CETEP. Também não deve ser acolhido o pedido de reconsideração na dosimetria de quatro sanções administrativas questionadas judiciamente, uma vez que, conforme já decidido pela diretoria, restringe-se ao âmbito administrativo a irrecorribilidade das sanções a serem consideradas como condicionantes para a fixação do valor de penalidades e de multa. No que tange à base de cálculo da multa, cumpre lembrar que a diretoria já afirmou o entendimento de que, desde que o valor da multa esteja abaixo do limite de 2% do valor da RAP, não há óbvices à adoção do faturamento total da concessionária como base de cálculo da penalidade, motivo pelo qual, considerando que a multa combinada no alto de infração não ultrapassou o limite de 2% da RAP, não há fundamento para a redução de seu valor. Do exposto e considerando que o conselho do processo é em tela, vota por conhecer e negar e dar provimento parcial ao recurso interposto pela CETEP contra o alto de infração R$ 65,2 milhões, mantendo-se a decisão de tomar em juízo de reconsideração e reduzir o valor da multa de R$ 1.815.708,96 para R$ 1.399.651,07. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela CETEP contra o alto de infração R$ 65,2 milhões da CFE, mantendo a decisão tomada em juízo de reconsideração.